Eu sou fã de Harry Potter porque eu cresci com o Harry Potter. Eu li o primeiro livro com 11 anos, com a idade que o Harry tinha. Eu li o último livro com 17 anos, com a idade que o Harry tinha. E foi o que me encursou a ser agora uma grande viciada em livros. Só espera de ver um bocadinho as jornalidades que nós acompanhámos desde pequeninos. É ver agora o futuro delas, com filhos, com uma carreira já desenvolvida. Então é acompanhá-los um bocadinho depois destes anos todos à espera. Vou começar a ler o livro, mal o compro. E até mesmo a noite toda hoje. Adorei mesmo ver que a FNAC está a apostar na saga, está a apostar nos jovens leitores. E está a fazer coisas que tragam mais pessoas para ler. Eu sinto-me extremamente entusiasmada porque eu nunca pensei que alguma vez na minha vida eu pudesse voltar a ter um novo livro do Harry Potter. E sinto-me que voltei à minha infância e que sou outra vez aquela menina contente de receber o último livro. Estou muito feliz mesmo. Todos, juro plenamente que não vou fazer nada de bom. Parabéns, a gente volta e o Harry Potter. A realização terminada, nós! A realização terminada, nós! Obrigado.